Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer o desafio do copo d'água. Para esse jogo vamos precisar apenas de uma mesa, dois copos de água. Nós estamos utilizando aqui um copo de acrílico para não ter problema de quebrar. Na casa de vocês também, se vocês tiverem um copo de acrílico ou então um copo de plástico. Tem que ser do mesmo tamanho. Dois rolos de papel higiênico. Nós vamos esticar aqui o papel e vamos colocar aqui o copo em cima. Beleza? Então esticamos o papel, colocamos o copo em cima. E o copo tem que ter água até um dedo da borda. Então tem água até aqui. O dedo também, tem água até aqui. Até um dedo da borda. Qual o objetivo do jogo? Nós temos que enrolar o papel higiênico e trazer o copo até nós, até aqui. Quem chegar primeiro aqui e tomar água primeiro, tem-se a brincadeira, tem-se o desafio. Beleza? Ok? Então vamos lá. Atenção, prepara. Quando quem está filmando falar já, a gente começa. Já. Já, valeu. E o papel higiênico não pode sair daqui da beirada, hein? Estão vindo. E ele também. Se vir muito rápido, cai água e aí você acaba perdendo. Se vir muito devagar também, perde. Então tem que ter um equilíbrio aí. Vamos lá. Opa, vamos lá. Está chegando, está chegando, está chegando. Aê. Tomei. Valeu? Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam na casa de vocês também. Tomei. 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 Tomei.